Meu amigo Paulo, agora eu vou compartilhar com você uma experiência que eu tive extrafísica, expansão de consciência, desdobramento da consciência, aonde ela se expandiu, o espírito desdobrou, consciência e espírito é a mesma coisa, só muda o vocabulário. Aonde, no dia 21 de novembro de 2022, durante a madrugada, nessa expansão da minha consciência, me encontrei com a minha esposa que partiu em 2020 e ela estava em uma casa. Junto com a irmã dela, que também partiu, e com a sobrinha que também partiu. E havia mais uma pessoa ali, um ser, um espírito presente ali, aonde elas conversavam normal, e eu olhava de longe e elas estavam em uma mesa, dentro de uma casa, eu estava na casa e dava a impressão que aquela sala onde elas estavam era uma dimensão. Eu estava do outro lado, eu estava num quarto, como se fosse aqui esse quarto que eu estou, agora, numa outra dimensão. E elas conversavam naturalmente, como foi a passagem delas na terra. E eu tive a percepção, que elas conversavam de uma forma, como se aqui fosse uma novela, um filme, ao qual elas participaram. E o mais interessante, é que quando a minha esposa partiu, eu lembro que eu tinha comentado com ela, ela estava brigada com a sobrinha, eu falei que ela não tivesse mágoa, que ela perdoasse a sobrinha, porque ela entrou num estado muito difícil, no hospital, e a gente já tinha mais ou menos a ideia, eu pelo menos, minha família não quis participar diretamente, porque sentia que algo ruim poderia vir a acontecer, e a responsabilidade ficou toda em cima de mim. O senhor já conhece a minha história, como muitos internautas, o pessoal que acompanha o YouTube, conhece a minha história também, muita gente conhece, foi o filho em 2013, a filha em 2015, e a esposa em 2020, onde eu fiquei viúvo. E aí eu tive diversas experiências extrafísicas, que na verdade eu já tinha desde criança, só que quando foi em 2015 e em diante, aumentaram as experiências, passaram a ser mais lúcidas do meu inconsciente, em termos de expansão, a um ponto de ver por várias vezes o meu corpo, me ver fora do corpo, e hoje essas experiências são tão naturais que eu já tenho essa consciência de quando eu estou fora da matéria, em expansão, e quando eu estou de volta ao normal, quando eu volto ao corpo. E aí eu tive essa percepção clara, e eu lembro que a minha esposa, que partiu, ela falou assim para mim, quer participar da conversa? Pode vir em dois. Falou assim mesmo, naturalmente para mim, né? Mas elas tinham ciência de onde elas estavam, eu tive essa percepção, e tinham ciência que eu ainda não tinha deixado o corpo físico à matéria, que eu estava somente em expansão. E aí eu acordei durante a madrugada, foi no dia 21 de novembro, em 2022, agora, recente, e bem desperto, tranquilo, e essa foi mais uma experiência que eu queria compartilhar com o senhor, e com todos aqueles que acompanham o seu canal. Um forte abraço, muita paz, e muita luz. Shalom Adonai. Me diga uma coisa, Douglas, você ainda se intitula pastor? Não me intitulo não, porém sou intitulado, né? Você tem a formação? É, foram muitos anos. Foram muitos anos, né? Então eu sou intitulado. Te preparo. Mas você tem alguma comunidade que você ainda dá assistência, alguma igreja, alguma coisa assim? Não, mas eu visito, prego. É, né? Eu estou sempre no meio deles, né? Porque o meu trabalho foi justamente levar essa visão da consciência. Antes, ontem mesmo, na eleição, eu tive com um amigo meu que eu já não vi há anos, pastor Geisso, da Assembleia de Deus, e a gente estava conversando sobre isso. Ele estava falando para mim, Douglas, hoje, eu entendo muita coisa que eu não entendia antes. Sim. Porém, eu não posso passar isso ainda para a igreja, porque isso daí é individual de cada um. É, porque... Bom, antes de começar qualquer coisa, é muito importante essa nossa conversa. Tem muitos pontos aí que a gente pode discutir, né? Eu não queria entrar ainda no mérito, porque quero primeiro lhe agradecer por você estar aqui no nosso canal. Eu que agradeço. Experiências Luminosas. E é um prazer enorme, porque, inclusive, eu lhe conhecia antes de ter esse canal. Esse canal Experiências Luminosas. O seu é mais antigo. e como eu buscava na internet esses temas sobre espiritualidade, terminou aparecendo aí o seu canal. Eu projeto Vitória, né? Vitória. Isso. Se não me engano. E aí, quando você me escreveu no e-mail, eu não liguei logo uma coisa à outra. Mas depois que você mandou o livro, que eu fui ler o livro, aí caiu a ficha. Você está falando do Rio de Janeiro, não é isso? Rio de Janeiro. Você é daí mesmo? Sou carioca. Carioca. Que idade você tem agora? Hoje eu tenho 50, vou fazer 51. Está um garotão. Eu vou fazer amanhã 59. Parabéns. Felicidade. Nessa jornada, que não é fácil. É, não é fácil, né? Realmente, cada um tem seus obstáculos, seus desafios, mas o que seria de nós sem eles, né? É. A gente tem que ver o obstáculo como uma forma de um desafio que iremos vencer mais uma vez. sim, e além disso, à medida que a gente vence, a gente aprende, né? Quando a gente sai do outro lado, a gente não é mais o mesmo, a gente já tem uma bagagem, né? Uma bagagem para deparar com muitos seres. É. Inclusive, muitos que nos provaram. É, exatamente. Eu sei que a sua história é uma história muito densa, de muitas experiências que você testemunhou, viveu, né? É. Sua história familiar é uma história difícil, estou aqui adiantando, assim, só dando a introdução para as pessoas saberem um pouco quem é você, né? É. Você, eu sei que você é viúvo, né? E que sua esposa teve uma participação muito importante, viúvo, mas caminhando com uma linda amizade agora. Ah, que bom, que bom. É, tem que renovar, né? Tem que, a vida tem que seguir, né? A vida continua. Exatamente. E, você teve duas filhas, a primeira, a primeira é mais velha. Um filho e uma filha. Ah, um filho e uma filha, né? A primeira, o primeiro, não, a primeira foi a sua filha, Vitória, é isso? Sim, sim. Que, pelo que eu pude ver, era uma menina muito especial, assim, uma figura humana dessas, angelicais, né? Que encanta todo mundo, que transmite coisas boas, que todo mundo se gosta e que tem muitos dons, mas que foi requisitada muito cedo lá para o outro plano porque precisavam dela lá. Justamente, precisava, é isso mesmo. Mas ela ficou mais ou menos, como diz o título do seu livro, Entre o Céu e a Terra, né? Sim. Eu também tive esse chamado aí, fui requisitado também, mas eu renovei meu contrato. Pedi para ficar mais um tempo. Você renoveu seu contrato. Foi, pedi para ficar mais um tempo. Você estendeu o contrato. Sim, eu tenho consciência disso. tem consciência. Pois é. Então, eu sei que a sua história não é fácil, é muito desafio porque a família passou por muitas turbulências, embora agora você esteja se renovando aí, se recriando e tem que fazer isso mesmo, né? Bom, só dei essa introdução, mas eu quero deixar você à vontade para você contar a sua história da forma que você achar melhor, né? E, em seguida, eu vou anotando aqui algumas coisas e quando você conclui o seu relato, aí a gente conversa um pouco sobre os pontos que eu anotei aqui. Tá certo? Fica à vontade. E dá para me ouvir direitinho? Dá, dá. Então, tá bom. Gratidão. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes. Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. Bem, eu estou muito feliz e satisfeito porque a vida é feita de desafios, né? Se a gente for fazer uma análise, eu tenho observado ultimamente que o maior estudo que nós podemos fazer na vida não se encontra só em livros. Os livros, eles nos ajudam a ampliar mais a nossa mente, a expandir nossa consciência. porém, os maiores estudos que existem são as percepções da vida. Quando a gente começa a ter a percepção do que é viver e do que é morrer, do que é passar por aqui. E eu, desde novinho, sempre fui uma pessoa que, quando cheguei nesse planeta, sempre tive percepções da vida. Sempre fui observador, sempre, desde criança. e com o passar do tempo eu ia observando cada detalhe. Fui criado no Evangelho e no Evangelho que eu fui criado, eu fui observando os desafios que eu teria pela frente com o passar do tempo de entrar em determinados umbrais da vida de outros seres para trazer eles, resgatá-los para a luz. a luz do bem, a luz do conhecimento, porque luz, na verdade, significa conhecimento, informação. Até então, eu não tinha consciência total, eu tinha dentro de mim, no meu inconsciente, mas eu não conseguia me conectar com o meu eu superior. Então, eu não tinha ideia realmente de quem eu era porque eu estava aqui. Então, eu ouvia muitas coisas acontecendo, as pessoas às vezes falando, certas coisas para mim, e para mim era incompreensível, eu não entendia, eu não sabia o que estava acontecendo. Mas o tempo foi passando, foi ficando na memória. e dentro da memória que foi ficando, eu fui simplesmente me organizando, buscando meios, buscando formas de compreender aquilo que estava acontecendo comigo. Entendeu? E nisso que foi acontecendo, eu fui expandindo minha consciência e fui buscando respostas. E aí, nisso que eu fui buscando respostas, eu fui encontrando as respostas. E na medida que a gente vai encontrando as respostas, a gente vai se conectando e vai compreendendo aquilo que aconteceu, muitas das vezes lá atrás, e não entendíamos. E agora a gente passa a entender. Então, o tempo foi passando e houve uma certa vez que eu fui comprar um carretel aqui num bairro de Del Coutilio que eu moro, do outro lado do bairro. E chegando lá, minha mãe precisou que minha mãe costureira, dona Darcy, costureira, e sempre costurou desde novinha, e falou, meu filho, vai lá comprar um carretel. Foi aonde eu conheci na época a Eleusa que foi a minha esposa. A minha esposa. E quando ela me viu, ela disse que ela se arrepiou da cabeça até os pés. E ela não entendia o porquê do arrepio, daquela vibração. Hoje, nós sabemos, são energias, são vibrações, mas na época a gente não tinha esse conhecimento. Então, ficou aquilo no ar, mas hoje eu compreendo porque ter passado toda essa situação faz parte da novela. É a fantasia que a gente usa. E é interessante como o acaso sempre determina as principais linhas da nossa vida. A gente pode planejar muita coisa, por exemplo, planeja se formar em alguma coisa, digamos, ter uma profissão. Olha, fiz muitos planos, isso daí é real mesmo. aí a gente às vezes até consegue, mas o principal acontece assim, quando você vai ali comprar um carretel e conhece a esposa, né, justamente. E naquele momento ela era noiva, ela estava noiva a ponto de se casar com um italiano, né, só que com o passar do tempo fomos se envolvendo, se envolvendo, aí namoramos, um ano, segundo ano, noivamos, terceiro ano, casamos. Então foi namoro, noivado, no terceiro casamos. E aí logo depois que casamos, né, aí na igreja eu recebi uma uma oportunidade, uma responsabilidade maior, né, dentro do ministério e aprendi muito com ela, sou grato a ela, né, o tempo foi passando, e nisso geramos a vitória, que na verdade já era gerada. Antes de vir, já sabia... Só o corpo, né, você... Só o corpo, antes de vir, já sabia os pais que teria, né, hoje eu tenho esse conhecimento, né, sabia no mundo que estava entrando, a matéria, o que iria enfrentar aqui, né, e que não é fácil, não é qualquer ser que vem, não são todos, tem seres que nunca vieram à matéria e não vão vir, não é questão de medo, é porque não querem, é uma questão de respeito, a gente tem que respeitar, né, esses seres. É tipo aquela pessoa que mora na roça e não quer morar de jeito nenhum na cidade, ela guarda... Não quer nem conhecer, né? Não quer nem conhecer, então deixa ela lá, o direito dela, o direito dela. Então com o tempo eu fui pesquisando, fui estudando, eu às vezes até comento com a minha irmã, né, que a minha irmã ela é missionária na Assembleia de Deus, desenvolve vários trabalhos missionários, e eu sempre falo pra ela, irmã, nós somos guerreiros, porque a minha irmã, ela passou algo muito semelhante a mim, com a minha sobrinha que partiu, né, e eu ainda tive que encarar várias situações aqui na família, mediante a esse comentário que eu estou fazendo, de seres que chegam e seres que saem cedo. Então veio a Vitória, a Vitória era a menina que não tinha na família, só tinha homem, então foi a primeira menina que veio, e nisso a Vitória foi crescendo, e foi crescendo mediante o ensinamento, todos os dias eu lia pra ela a Bíblia, todos os dias eu lia a Bíblia pra ela, então eu lia um capítulo por dia, e ela foi crescendo, aprendendo com a Bíblia. Era Vitória Cristina, o nome dela? Vitória Cristina, é. Pra aqueles que não conhecem, é só colocar no YouTube, vai ver a festa dela, vai ver quem é ela, né, colocar lá no YouTube Vitória Cristina, 15 anos, aí vai ver os comentários lá, né, eu falando a respeito dela, né, que da mesma forma que ela veio, ela foi embora, também deste livro. Se colocar Pastor Douglas Cavalcante, Vitória Cristina... No Google, se botar no Google Pastor Douglas Cavalcante, vai aparecer vídeos, livros, né, porque eu sou autor de três livros, primeiro, segundo, terceiro volume, você leu só o primeiro, né, Paulo? Foi, foi. É, eu vou te mandar o segundo e o terceiro. Então, o tempo foi passando, e aí, até que chegou a festa de 15 anos dela, que eu não queria festa, mas a mãe dela falou, vamos perguntar a ela se ela quer ou não. Não é que você queira e que eu queira, que a mãe dela teve uma festa de 15 anos, e eu, e eu não fazia questão de festa de 15 anos, mas aí perguntamos a ela, ela queria uma festa de 15 anos. E aí, o que que nós fizemos? Nós se programamos, mesmo tendo pouco, eu ganhando pouco, né, a mãe dela arrumou um emprego, ajuntamos dinheiro, e fizemos uma festa muito bem organizada que está no YouTube. Colocar lá, 15 anos, Vitória Cristina, vai ver lá aquela menina... Está no seu canal, é? Não, está no canal Projeto Vitória Cristina, isso aí, está no canal Projeto Vitória Cristina. Entendeu? Mas independente, até se botar no YouTube, já teve alguns internautas que entraram em contato comigo, que colocaram lá e viram logo no início, está logo no início, assim, né, cinco meses depois, né, cinco meses depois, aconteceu o que dois anos antes tinha acontecido com o Vitor. Que nessa festa de 15 anos dela, dois anos antes, o nosso filho que tinha nascido, o Vitor, estava bem de saúde, bebeu um pouco de água de placenta e foi para o hospital correndo e não houve a possibilidade de salvar, tentaram, fizeram de tudo para salvar ele, mas não conseguiram. Mas ele chegou a nascer vivo, né? Chegou a nascer, olhou para mim e tudo. Mas aquele olhar que ele deu para mim foi um olhar de que ele queria falar algo para mim, né, e até então eu tinha aquilo comigo, mas eu não entendia muito, muito, muito. Então, depois desses dois anos, nessa mesma época em 2013, num churrasco na casa do meu irmão, que é o Williams, meu irmão, estávamos, a família toda reunida, minha mãe, minha irmã, meus sobrinhos, né, eu ouvi uma avó me dizer que a vitória não passaria de 2015. Eu achei que era coisa da minha cabeça. e aí eu deixei para lá. Aí, voltando, a festa de 15 anos dela agora, cinco meses após, ela sentia uma apontada na barriga e partiu. Aquilo ali foi um abalo geral na época, porque eu, como pastor, eu tive que, de templos físicos, né, eu não entendi ainda que o templo somos nós, hoje eu entendo claramente que nós somos o templo, né, Jesus fala isso, que no terceiro dia tudo seria restituído, que era ele mesmo, ele, o próprio templo. Aí ela sentiu uma apontada voltando lá, cinco meses depois da festa, ela sentiu uma apontada na barriga e corremos com ela para o hospital. Eu queria tratar dela naturalmente, mas tinha que ir para o hospital, porque a mãe sempre foi a favor de procurar os médicos, concordo plenamente, só que eu sempre fui a favor da natureza, mas tem que ter os dois juntos também, porque um depende do outro, hoje eu compreendo isso, tanto uma boa alimentação saudável, como os médicos também para te orientar, porque querendo ou não nós estamos na matéria, né? Exato, e a medicina faz parte, é um dom de Deus também, né? Justamente, justamente, então, a partir dessa visão e essas percepções, corremos com ela para o hospital, só que quando chegou no hospital, as portas foram se fechando, e ela tinha um plano de saúde, o próprio plano de saúde não teve internação para receber ela no dia, e muito antes de pandemia, nem pensar nisso naquela época, 2015, talvez estava sendo preparado para vir aí no planeta Terra, essa prova, né? Mas, na época não tinha, mas fechou para ela, e aí corremos para o hospital Dom Pedro II, aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, e aí as portas estavam se fechando também, abriu uma brecha e ela foi atendida, isso que ela está sendo atendida, eu fui conversar com o médico a respeito, e o médico falou que estava tudo tranquilo, não, não é nada demais, e na verdade era algo no fígado dela que nós não tínhamos conhecimento, nem a medicina tem, né? Hoje eu sei o que foi, né? Porém, muitos ainda não conseguem compreender, e muitos até concordaram comigo depois que eu procurei, comentei, falou, é isso mesmo, Douglas, é isso mesmo que você, a conclusão que você chegou, identificaram uma bactéria não identificada, eles não sabiam o que fazer, uma bactéria que nunca viram no planeta Terra, aí eu fui obrigado a estudar ufologia depois, entendeu? Para mim compreender todo esse processo, né? E eu fui vendo que a consciência cósmica, ela começou a me direcionar, até então, eu não estava entendendo, para me compreender, porque eu perguntava, eu questionava a Deus sobre tudo, poxa, criador, eu quero saber de tudo, né? Por que está acontecendo isso tudo? E aí, depois, um certo momento, eu fui falar com a Vitória, eu falei que ia fazer uma denúncia na televisão, para ver se eles agilizavam e davam uma atenção especial a ela no hospital, ela pegou na minha mão assim. Ela ficou internada? Ficou internada? Ficou internada, ela pegou na minha mão e fez assim. Como quem diz, não faz nada, eu estou entendendo, o senhor vai entender depois. a Vitória sempre teve perseguições, desde novinha, eu não entendi o porquê, né? Ela sempre foi perseguida, de diversas formas, foi picada de cobra, né? Num evento de uma igreja que a gente foi, né? Tentaram sequestrar ela, né? Voltando da igreja, então ela sempre foi perseguida, eu não entendia o porquê nem a mãe dela. Hoje a gente entende, né? E aí, com o passar do tempo, a gente foi estudando, aí chegou o momento em que a médica saiu, pediu que eu fizesse aquilo que eu tinha que fazer por ela, eu orei e batizei ela em cima da maca, que ela não, era batizada, ela ia se batizar, e ali eu batizei ela, e ali ela partiu. A mãe dela já tinha voltado para casa, e eu tinha que dar notícia, não tinha. Quanto tempo ela passou no hospital, assim? Três dias. Três dias? Três dias, igual ao irmão dela. Da apontada até a partida, foi três dias. O irmão dela, três dias também. Nossa. Vendo? Então, foi tudo um processo muito rápido, haviam diversos amigos meus, igrejas, orando, e tudo quanto era lugar do Rio de Janeiro. Quando eu dei a notícia, estava acontecendo, né? E com todos os tipos de oração, tem uma palavra final, né? A palavra final. Vai ficar ou não vai ficar? Né? Se a consciência continua no corpo ou deixa o corpo? Aí, quando a gente compreende que a consciência maior fala, não, o melhor caminho é deixar o corpo para que ele possa entender. E, senão, ele vai continuar estacionado. Né? só preso à religião. E aí foi onde eu tive a explosão de conhecimento que comecei a buscar, a compreender tudo e ali começou uma grande trajetória. E aí foi onde eu conheci a consciência cósmica através de diversas experiências extrafísicas que hoje existem bilhões de casos no nosso planeta. A gente está vendo aí assim como o seu canal, né, Paulo? Existem diversos depoimentos no mundo inteiro referente a esses assuntos e cada vez crescem mais e hoje eu compreendo claramente, vejo claramente, tá? Em muitos estudos que eu fiz, eu fui obrigado a estudar metafísica para me compreender, física quântica, tive que estudar um pouco de cabala, ler o livro de Zoar, né? O livro de Zoar, ele fala que o que nós vivemos aqui é 1% de, 99% do que é a consciência. Então, nós vivemos na matéria 1%, 99% está fora da matéria. O livro de Zoar fala bem claro sobre isso, né? E aí, as EQMs, eu fui obrigado a ver diversas EQMs, Experiência Quase-Mortes, foi onde eu lancei o primeiro livro, Entre o Céu e a Terra, né? Procurei o responsável do canal, afinal, quem somos nós aqui, aquele canal, né? E fico muito feliz, né, Paulo, por fazer parte aqui dessa entrevista, essa honra, pra mim é uma honra muito grande ter tido essa oportunidade, porque hoje eu vejo o seu canal também como uma explosão. Você falou que viu um vídeo meu, mas se eu te falar que eu te mandei o livro, porque um membro de um grupo que eu faço parte, chamado Guerreiros da Luz, no WhatsApp, é um grupo que debate diversos temas a respeito disso, postaram vários vídeos seus lá, do seu canal. Foi através desses vídeos que eu entrei em contato com você. Então, isso já mostra que o seu canal, né, ele já está se expandindo por todo o planeta. Tem uma certa penetração, né? Penetração em tudo que é lugar no planeta, Eu só queria deixar, fazer um porém aí, esse canal não é meu, eu faço parte dele, entende? Ele nasceu, assim, quase de uma forma espontânea, eu fui colocado aqui pra entrevistar as pessoas, mas eu sou um servo também, né? Eu tenho um patrão que me guia, né? Que promove tudo, é dele o canal, eu não quero nem que você diga que é meu. Um beijo no patrão aí. Pois é, ele está aqui, ó, me observando, aliás, eu pedi que ele falasse através de nós, né? Porque nós estamos aqui a serviço dele, e se esse canal tem alguma penetração, está tendo algum, fazendo um trabalho que preste, não é mérito meu, não, viu? Justamente. Então, aí, Paulo, aí o que acontece é que eu comecei a estudar EQM pra me compreender, porque, poxa, em 2014, né? Antes de 2014 pra cá, vários amigos partiram, meu irmão mais velho partiu, né? Minha sobrinha partiu, ela vinha, né? Aí veio meu filho, minha filha, e aí eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? aí comecei a buscar pra me compreender, né? E aí, quando você começa a analisar, a buscar o conhecimento, a sua mente começa a se expandir, aí você começa a compreender e a entender que somos todos um. E quando você compreende que somos todos um, aí as coisas se tornam mais fáceis de você levar, encarar, né? de uma tal forma que você também possa ajudar aquele ser a compreender e a ter o entendimento no mesmo nível que você. É como se fosse primário, ensino fundamental, e a sua consciência vai passando. Ensino médio, faculdade, pós-graduação, quer dizer, a sua consciência vai se elevando e você começa a compreender. Esses dias que eu visitei esse pastor da Assembleia de Deus, o pastor Geis, o nome dele, ele estava falando sobre os níveis da consciência, coisa que ele não falava antes. E eu fiquei calado, só ouvindo, eu falei, rapaz, como é que ele mudou? Falando isso na igreja? Na igreja? Não, em particular, não tem como, ele, inclusive ele falou isso pra mim, eu fui tomar um café com ele e falou, Douglas, isso ainda está muito cedo pra entrar na igreja, esses assuntos. eles não estão preparados ainda pra isso. Talvez não entre nunca, porque se esse assunto entrar na igreja e as pessoas compreenderem, a igreja corre risco de deixar de ser aquela igreja. aí agora eu vou dizer pra você o que aconteceu. Nessa minha busca, lancei o livro e fundei os canais. Depois que eu fundei os canais, tem o canal Projeto Vitória e Cristina, o canal Douglas Cavalcante, e agora o canal que eu lancei, o último, Transcendendo a Matéria, o último canal que eu lancei. Por que que eu tive que abrir vários canais? Devido a perseguições. Perseguições. Por que perseguições? Porque o despertar, o nome já diz, despertar. Quer dizer, você está tirando as pessoas da escuridão, da caverna, e está mostrando a luz, que é o conhecimento. E quando ela passa a ter esse conhecimento, ela começa a incomodar quem está na escuridão. Mas aquela pessoa na escuridão, ela está incomodada, não é por mal. Essa é a questão, não é por mal. É porque ela está cega. Ela ainda não enxerga como você. Porque o dia que ela enxergar, ela nunca mais vai querer voltar a ser cega. E também tem aquelas pessoas, tem aquelas pessoas que vivem de promover a escuridão, porque aquilo dá a ela poder, dá domínio. Então, quando você vem com a ideia de colocar uma luzinha ali, aquilo ameaça a estrutura que ela tanto cuida para que cresça, para que se desenvolva, de repente, você se passa a ser uma ameaça. Justamente. o último estudo que eu fiz agora, que confirmou o que eu já tinha dentro de mim, através das minhas experiências extrafísicas, em 2016, em 2017, que me trouxeram a certeza que Jesus só volta, como a igreja fala, para aqueles que desencarnam, deixam a matéria, eu cheguei a garantir para muitos amigos meus que eles viriam, gerações chegando, gerações partindo, mas nunca viriam a volta de Jesus conforme eles ensinaram. Porque o reino de Jesus não é desse mundo físico, é do mundo extrafísico. O mundo físico é visto como uma oficina, como uma escola, como um laboratório, como uma passagem, porque ninguém para aqui. Como um desafio para o Espírito. Eu lembro que eu fiz um comentário com um amigo que ele espalhou, o cara, eu espalhei isso para vários amigos. que o Espírito não se acovarda de encarar a matéria. Ele encara a matéria porque ele acredita que ele vai vencer e vai sair daqui de cabeça erguida. É um ato de coragem, é um risco, é um risco, ao mesmo tempo é um ato de coragem. É, porque eu estou falando isso, Paulo, porque hoje muitos seres espirituais que vêm aqui, às vezes, se deixam ser levados pela matéria e deixam e perdem a oportunidade por causa de uma depressão que cometem um outro ato maior. Eu não gosto de comentar o nome porque as redes sociais não gostam que se comente esse, mas sabem muito bem do que eu estou falando. Quando não é isso, é isso. Então, não vale a pena isso. Ontem mesmo eu estive com uma internauta que ela tem expansão da consciência, tem conhecimento religioso, tem um basta de um conhecimento e falou que já não estava aguentando mais, que é o pensamento e com filhos aqui na Terra. E eu falei para ela, esse não é o caminho, você está tomando a decisão errada. E ela conversando comigo pelo WhatsApp, eu falei, o que você tem que fazer? Estuda com seus filhos, vai a uma praia, para, faz igual a mim, senta com a cadeirinha olhando para o mar, faz uma higiene mental, não é só trabalhar, estudar também, tem um momento que você tem que esparecer. Se está pesado, é melhor dar uma parada, não é? É melhor dar uma parada. Justamente, tem hora que você tem que parar. Houve momentos meus que eu tive que parar com o meu canal. Tem momentos que eu não gravo vídeo, fico às vezes uma semana, duas semanas gravar vídeo, não é? Houve momentos que eu tive que parar dar um tempo porque, se não, porque a consciência cósmica, aqui é a consciência divina, não é? Porque Deus está dentro e fora de nós, se a gente for olhar, Deus está em tudo, não é? Se nós formos fazer uma análise, é infinita, ela é infinita. E aí foi onde eu fui encontrando as respostas, Paulo, e encontrei que a consciência cósmica, ela é perfeita, que está conectada a nós. Só que, na medida que você vai subindo de nível, a consciência vai subindo de fase e vai estudando e vivendo as experiências extrafísicas, que a igreja evangélica dá o nome de experiência de arrebatamento ou experiência de sentido, a igreja evangélica dá o nome de arrebatamento de sentido, não é? E o espiritismo dá o nome de desdobramento de espírito, quando o espírito desdobra, não é? E outras vertentes dão o nome de experiência fora do corpo, não é? Experiência fora do corpo, experiência extracorpórea, temos diversos vocabulários, mas é a única experiência, é uma só. A própria EQM é uma experiência fora do corpo, apenas provocada por uma aproximação com a falência do corpo físico, então, o espírito sai do corpo e vive uma experiência fora dele, mas só muda a forma, como acontece. é só o mundo vocabulário. Então, quer dizer, quando a gente começa a compreender isso, é onde a gente tem que passar da valor mais. Por quê? Porque do lado de lá, a gente tem que compreender o seguinte, por que existe esse mundo? Porque esse mundo foi feito para isso. Segundo os sumérios e segundo os estudos dos Atlantes, da Atlântida, antes da Suméria, e os sumérios também que deram continuidade aos estudos dos Atlantes, o planeta Terra, esse projeto aqui, ele foi criado para isso. Ele oscila, ele não vai melhorar e nem vai piorar, ele vai viver sempre no meio, oscilando para cima e para baixo, o bem e o mal. Isso que você está falando aí é uma coisa muito interessante, porque é a ideia que eu tenho. Eu acho que o planeta Terra, o mal entrou aqui porque era necessário esse ambiente de dualidade, esse ambiente de ameaça, de provocação, para que os espíritos pudessem ser, ter um campo meio de aprendizado aqui, para poder aprender. Isso, um aprendizado e até dar valor ao mundo espiritual, que segundo Platão, o mundo extrafísico é o mundo perfeito. Platão, na metafísica, deixa claro que é o mundo inteligível, é o mundo perfeito, que é o mundo espiritual, não é o mundo físico. Aqui a gente vai enfrentar essas provas mesmo, esses desafios. Eu sempre digo o seguinte, como você pode testar, por exemplo, o perdão se você vive num lugar onde não existe ofensa, né? Porque lá do outro lado não existe ofensa. não existe ofensa. Justamente, lá é só uma ideia de ofensa. Como você vai aprender a ser caridoso se lá não existe falta de nada, não existe ninguém carente para você ser caridoso? Justamente, justamente. se não existe falta... Lá não tem shopping também não, eu gosto de shopping, tomou um vasinho. Pois é, se lá não tem doença, não tem ofensa, não tem ameaça. Lá não tem sorvete. Não tem atentação, não tem... É como você cometer erros, excessos. Então, o espírito tem a noção de tudo isso teórica. Quando ele vem para cá, ele vem praticar. É por isso que é um risco, né? É um risco da pessoa ficar aqui... É um risco por causa do apego. Esse que é o problema todo é o apego. A tendência ao apego. E o esquecimento também, né? A gente esquece completamente quem a gente é. Então, chega aqui, pensa que o mundo é tudo isso aqui que existe, né? E aí, quando desencarna, quer dizer, o corpo vai ao pó e você vê que não é o corpo. Você nunca foi o corpo. É onde você tem que ter força, tem que encarar. Eu sempre converso isso, eu já tive até pastor, amigo meu, que chorou quando eu falei isso. Você olhar que aquele filho nunca foi teu filho. Ele só passou o seu filho por um tempo. Aquela mãe foi sua mãe por um tempo. Teu pai por um tempo. Na verdade, somos todos irmãos. Cumpriu um papel, né? Aquela alma cumpriu um papel. Cumpriu um papel, uma fantasia, justamente. Aquilo ali foi uma fantasia que você viveu e você vai ter que estar muito ali cerçado, conscientemente, lúcido, para ter que aceitar a realidade que aquele carro nunca foi seu, aquela casa nunca foi sua. Aquelas mansões, o sítio que você tinha nunca foi seu. É aí que está o perigo do apego. Por isso, quando Jesus passou por aqui, Buda também, tá? Eu já li a história de Buda, já vi o filme de Buda. Buda, ele, no meio da idade, abriu mão de toda uma riqueza, de todo palácio, para ir viver o desapego de tudo, da matéria. Até a mulher, o filho, ele deixou lá, deixou a família, o pai, o mãe. Ele deixou tudo. O pai dele ficou impressionado porque Buda era um príncipe, ia ser o próximo rei, né? E ele tinha tudo, como se fosse, nos dias de hoje, a rainha da Inglaterra, ele tinha tudo em mãos, tudo que ele quisesse, ele tinha. E ele abriu mão de tudo por causa do quê? Do desapego. Ele queria conhecer a verdade, né? Porque ele viu que aquilo ali era um teatro, fora da matéria. Era um teatro aquilo ali, né? Justamente. Agora, hoje, Paulo, vou te passar uma informação. Hoje é possível e já tem seres aqui, consciências, tá? Encarnadas, que mesmo com tudo que tem, já tem a consciência lúcida de que tudo que tem não é dele. E que quando desencarna, tá nem aí, segue seu caminho. Então, há poucos dias, eu estive com aproximadamente uns seis médios falando sobre esse assunto, eu apresentei uma lógica, tá? Vamos raciocinar logicamente, eu falei pra eles no bate-papo. você quando está no primário, você vai estudar para ir para o ensino, não é isso que a gente fala? Ensino fundamental. Do ensino fundamental, o ensino médio, tá? Então, se eu sou uma consciência, que eu estou numa escola, tá? Eu, consciência, não estou aprendendo, porque, na verdade, eu já sou a evolução fora da matéria, eu já sou evoluído, eu estou experimentando a matéria do que eu já sei lá. Isso é muito importante, um detalhe importantíssimo. Eu fiz esse comentário com eles, eles ficaram me ouvindo ali, né? Porque, de vez em quando, eu visito ainda alguns centros de cada recista, que eu gosto de rever os amigos. Eu vou por causa dos amigos, porque eu sou o tempo, né? Então, eu vou... Então, pra você, o mundo não é uma escola, é um laboratório, né? Justamente, é um lugar de experiência. Isso você vai ver no filme Soul. O filme da Disney Soul mostra isso. Aquilo ali é uma mensagem extrafísica, que vem do mundo extrafísico, consciências mais elevadas, né? O filme Soul. O show do Truman mostra isso, que aqui é uma fantasia. Então, na medida que você vai estudando, aí você vai crescendo em conhecimento e vai compreendendo. Eu tive que estudar sobre os demiurgos. O demiurgo, que Platão fala, do demiurgo, que é um criador que tem outros co-criadores. Sabe onde você vai encontrar isso? Numa série chamada O Bom Lugar, na Netflix. Ali você vai ver, na Netflix, série chamada O Bom Lugar. Vou até anotar aqui. Bom Lugar. Ali, a série já começa da vida pós-morte. Mostra as dimensões da consciência fora da matéria. E aí, nisso eu comecei a ler diversos livros, a estudar, diversas séries. Tem uma série na Amazon chamada A Roda do Tempo. Já viu? Anota aí, A Roda do Tempo. A Roda do Tempo, A Roda do Tempo, ela finaliza o fim das reencarnações. Sabe o que quer dizer essa série ali? Veio do mundo superior também, de consciências mais elevadas. Aquela série está mostrando o seguinte, chega, o tempo de vocês acabou. Almas que são consideradas antigas, que já vivenciaram diversas experiências, está na hora de voltar para a fonte. Cessa o ciclo, os ciclos de reencarnação. Isso aí, o ciclo de vocês acabou e dá oportunidade para novos ciclos, para outros seres que querem experienciar. E ele também precisa viver outras experiências em outros mundos. Justamente, justamente. É um tipo de experiência. Isso, isso aí, justamente. Em 2019, depois dessa expansão, aí minha esposa partiu. 2020. 2020. Como foi? Foi de repente também? Foi três meses antes, então, mas a minha esposa já tinha consciência que ela ia embora. Ela conversou assuntos comigo que ela nunca tinha conversado. Nunca, nunca conversamos. olha, o dinheiro está aqui, olha, aqui está isso, olha, aqui está aquilo. Antes de qualquer manifestação da doença. É, antes de qualquer manifestação. O ser dela já tinha consciência de que estava terminando, chegando o tempo dela. Entendeu? E depois eu tive experiências extrafísicas, lúcidas, com ela, conversamos e tudo. Entendeu? Várias vezes. Várias vezes. É minhas experiências, Paulo, é chegar a um ponto de eu ver o meu corpo na cama ou no chão, onde eu estiver. Entendeu? Onde eu estiver. Isso acontece quando você está dormindo, é? Naturalmente. Eu não forço nada, eu não faço exercício, eu não faço viagem astral, nada disso, tudo o meu é natural. Mas você medita, você faz meditação. Faço meditação como forma de higiene, mental. Mas aí, essa meditação prepara, deixa você numa vibração que possibilita essas experiências. Justamente ajuda não só a meditação, não, em lugares também que eu posso, por exemplo, numa praia que eu vá, e de repente forro lá a toalha no chão e durmo. E o sono vem assim, a consciência na hora faz adormecer. Situações como a que eu passei, você está passando e outros até passam, quantos entram em desequilíbrio e perdem a mente, fazem besteira, né? Desistam da luta, né? Justamente, desistem dessa luta. Em vez de procurarem compreender o que está acontecendo e por que aconteceu, o que que eu tenho que mudar, o que que eu tenho que fazer, né? O que que eu posso fazer para que eu avance mais, para que eu melhore mais, né? Por que que aconteceu isso, né? Por que aconteceu aquilo? Eu tenho diversos tipos de experiências, boas e ruins, e todos nós temos. agora, o difícil, Paulo, é manter essa vibração, mas a gente tem que manter, tem que manter, porque senão você entra na onda das frequências baixas, dos pensamentos negativos, e é isso que as pessoas não podem deixar que aconteça. E tudo depende de uma coisa só, o equilíbrio. Tudo é o equilíbrio. Tudo é o equilíbrio. O Buda já falava isso, né? É o caminho do meio, né? Justamente, é o caminho do meio. Você vai se surpreender com certas informações e você vai ter que ter muita consciência e equilíbrio para saber lidar com novidades que vão surgir na sua vida. Então, tem certas situações que vão se repetir na sua vida que já não vai balatando. Por exemplo, a partida da minha esposa, na época, já não me abalou tanto. Eu já não olhei o corpo dela ali como ela. Sim. Eu já sabia que ela não estava mais ali. Entendeu? Eu já olhei de outra forma. Eu vi o corpo dela como um avatar, um veículo. Eu sabia que o verdadeiro corpo dela já estava fora da matéria. então já não houve mais aquelas lágrimas. Não houve aquelas lágrimas. Não. Já estava mais consciente. De lá para cá, todo tipo de partida de algum amigo ou parente, eu já não tenho mais aquele lado de alma, mas às vezes eu consigo, dentro de um equilíbrio, trazer a alma ao reflexo da alma. e há momentos que eu estou só como espírito, consciência. Estou só como consciência, consciente de que aquilo ali tinha que acontecer. É fácil, por exemplo, meu pai, quando ele partiu há mais ou menos 30 anos atrás, né mãe? Meu pai, quando partiu há 30 anos atrás, eu chorei muito. Hoje, eu já não choro pelo meu pai. porque o tempo foi me preparando para compreender que o tempo dele já passou e que ele já está num outro estado de consciência. E quando nós deixamos aqui esse mundo físico, eu vi isso fora do corpo. Eu fui levado pelo todo à fonte divina de tudo e me mostrou que quando um ser desencarna da matéria, com o passar do tempo, ele vai tendo consciência de que aquele filho foi filho só lá e acabou, a história acabou. Acabou o tempo dele. Aquela fantasia acabou. Então, aquela filha foi embora, o irmão foi embora, acabou. E aquilo vai caindo dentro da lucidez da consciência, ela vai criando uma maturidade para aceitar e vai se desligando da dimensão material, física. Então, é um processo de aceitação dela. É o processo, né? Justamente, para ela compreender isso e entender isso. E aí, quando ela compreende e entende, é onde ela está totalmente desapegada daqui, porque já morreu o corpo físico, mas ficou as lembranças. Os apegos, né? Isso, por isso fala espírito, alma e corpo. A alma são os sentimentos, emoções. A alma é o perespírito, que são as lembranças. E o espírito, ele é perfeito. O espírito, na sua perfeição, ele tem o arquivo das lembranças da fantasia que ele viveu aqui, da experiência que ele viveu aqui. E quando ele está equilibrado, ele consegue compreender e viver uma vida normal do lado de lá. Quando não, ele está apegado aí na terra. É porque a morte, ela se desdobra em várias outras mortes, né? Você morre o corpo físico, depois morre o corpo astral ou a alma, né? E até que vai morrendo, vai cair. Tem que morrer as lembranças, justamente. E nisso, ela vai se desapegando, 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 por exemplo, quando a minha família partiu, eu me desfiz da casa, me desfiz de dois pertences, só guardei os documentos que eu ia precisar para outras situações delas, né? E dele, do filho. Então, eu tenho a documentação deles comigo, né? Que até hoje, às vezes, eu preciso para alguma coisa. mas eu fui me desapegando, 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 tem pessoas que levam anos para desapegar. Eu vi o nosso lar sem nunca ter visto o filme nosso lar. Você chegou a ver? Vi, andei lá, com a minha filha do meu lado, só que ela me falou que não era aquilo, que aquilo ali ainda estava ligado à terra. Aí, onde ela me levou a dimensões superiores, que a Bíblia chama de terceiro céu, onde eu vi as consciências todas reunidas, né? Felizes, só havia alegria, felicidade, só amor, e a vontade não era de voltar, não. E era pura vibração alta, era muita vibração alta, muita luz, né? E felicidades o tempo todo. o tempo todo. E as formas não existiam assim como... Formas de... Formas humanas, mas tudo iluminado, tipo estrelas. Sim, sim. Em volta aquela áurea gigante, pura luz. Pura luz, mas dava para ver o rosto, né? E quando isso aconteceu foi no meu quarto, em 2016, era de madrugada, eu tinha feito três dias de jejum, pedindo a Deus uma resposta, o meu corpo vibrou muito, vibrou demais, e parecia que estava tendo um terremoto dentro de casa, e quando eu abri meus olhos, eu vi meu corpo em cima da cama. Estava do lado o corpo da minha esposa. E quando eu olhei para o meu lado direito, a minha esposa, a minha filha estava do meu lado, tinha partido, a Vitória. e ela fez com a mão assim, me abriu uma tela e mostrou a vida passada dela. E ali eu olhei aquilo, como um pastor na época, vida passada, ela mostrou ela dando aula dentro de uma escola. E o nome dela era Vitória também, o cabelo dela era curto, e ela estava toda de branco, estava de vermelho também, e as crianças todas felizes, e logo depois ela foi e fez com a mão assim até ela sumiu de novo. Aí me pegou e subiu comigo. Isso que ela subiu, eu atravessei a parede de casa, lá em Campo Grande, no Rio de Janeiro, aqui eu morava em Campo Grande, e ela me levou no nosso lar. Aí andamos no nosso lar, eu não tinha nem visto o filme. É que eu estou falando, as coisas aconteceram comigo antes de eu ler um livro, de eu ver, depois é que eu fui encontrar a resposta por tudo que eu ia vendo. E aí eu fui e depois eu vi, eu andando com ela no nosso lar, ela, um lugar muito lindo, bonito, ela falava para mim assim, ainda não é isso, é além disso. Mas ela dava esse nome, nosso lar? Ela falava... Não, ela não falava sobre o nosso lar. Eu é que estou falando nosso lar, porque depois quando eu vi o filme eu falava, caramba, eu tive ali. Aí, quer dizer, ela foi e me mostrou e falou que haviam outros níveis da consciência. Todas as vezes que eu tive experiência com ela, ela sempre me mostrava o topo máximo e falava para mim, esteja no topo máximo, esteja no alto da montanha, esteja no pico, vibre alto. Eu lembro que uma vez ela me mostrou que a Terra estava toda escura e ela falava a Terra é umbral, eu não entendi ainda. Umbral é a Terra, a matéria. É um umbral, né? É a matéria umbral. É, a matéria umbral, por ser densa, pesada, né? Eu não entendia, depois eu fui encontrando isso nos estudos, nas tábuas sumérias que falam que o planeta Terra é o mundo do ego, né? Aí fui encontrando diversas respostas, um gnosticismo, aí fui encontrando, fui encontrando, aí compreendi. Eu tinha que transcender no mundo do ego. E aí ela me levou no topo máximo. O topo máximo é o mundo do nada, é onde foram criadas as consciências. Mundo do nada. Falei, mundo do nada, não tem nada, só vi as consciências assim, e aí é mostrando, sendo nascido. Aí já não era mais ela. Aí já ouviu uma outra voz do não criado, quer dizer, do ser não criado, né? Da própria fonte do todo, né? E aí aquela fonte foi, vocês nasceram assim, como consciências, consciência. Falei, pô, eu aprendi espírito, não aprendi consciência. Aí comecei a estudar o negócio de consciência. Aí fui encontrando as respostas, né? Tudo voltar na área de consciência. Aí fui compreendendo tudo. Aí depois eu entrei numa outra dimensão, fui numa cidade de prata, tudo lá era prata. As árvores de prata, as ruas de prata, os prédios de prata. É um outro nível de consciência. Aí depois fui numa outra cidade, onde haviam várias consciências que estavam atoladas em lamos. e eu estava com um amigo meu ajudando a resgatar elas e trazer para um lugar onde era tipo um hospital, para ajudar elas a serem tratadas. Então, essas experiências foram... em muitas delas eu conto no mesmo livro, no meu segundo livro que eu vou mandar para o senhor, né? Trago diversas experiências. Você pode dizer o nome dos seus livros, dos três livros, porque as pessoas que vão encontrar lá detalhadamente inúmeras experiências luminosas que você viveu e relatou ali, né? É, e relato também de alguns amigos que compartilharam experiências luminosas. Isso, isso. Aí você diz o nome do livro, diz onde a pessoa adquire o livro, porque eu tenho certeza que eles vão ficar interessados. Como é que é o nome dos livros? Entre o Céu e a Terra, Douglas Cavalcante. São três livros, tem o primeiro volume, o segundo e o terceiro volume. Certo. É um vermelho, um azul e um lilás. É, são três volumes. Eu não tenho, eu tenho aqui o terceiro volume, porque hoje quase tudo é online, né? Quase tudo é online. É. Esse é o terceiro volume, é o que tem a maior quantidade de páginas, né? E não só traz a história, nele são 243 páginas, né? Sim. Como também traz as fotos, né? Nas experiências que a gente viveu e dos trabalhos sociais que eu faço até hoje, cortando o cabelo aqui, ó, do senhor, no asilo, né? Trabalhos sociais. E aqui, o advogado que sempre me deu apoio, aí fiz essa homenagem a ele. Sempre gostei de homenagear homenagear os amigos, a gente criou um projeto que a gente levava alegria para as pessoas nos orfanatos, asilos, enquanto ela estava aqui, e aí terminou o tempo dela e a vida continua. E a prática do bem continua, o amor, a paz, a luz e sempre vai reinar. E onde as pessoas conseguem adquirir esse livro? Se entrar no Google, se entrar no Google, porque tem que estar se preparando e daqui para frente quase tudo vai ser online, né? E os livros também já tem os e-books. Entrar no Google e colocar Entre o Céu e a Terra tem também os livros físicos. Vai encontrar diversas livrarias que vende já. Diversas livrarias, né? Saraiva, Amazon, Americana, Shoptime, são diversas livrarias que vendem os livros. Os três volumes. Certo. Então, lá as pessoas vão poder ver muitas experiências. Inclusive, você pode até voltar outro dia para contar esses detalhes que as pessoas ficam muito curiosas de saber como é, como são essas viagens, o que é que a pessoa encontra, né? Mas, eu acho que essa nossa conversa de hoje foi muito importante porque é a essência, né? Você traz o aprendizado. É, o que eu mais aprendi, o que eu aprendi de fundamental na vida de todo ser que está aqui nessa Terra é o equilíbrio. Tudo é equilíbrio. A gente vai cometer erros na matéria por quê? Porque a alma ela foi programada. Observe que cada alma é diferente. Ninguém é igual a ninguém. Porque ela foi programada para ser daquele jeito. Porque o Espírito é perfeito. Não precisa programar nada nele. Ele já é perfeito. Ele já é totalmente magnífico, esplêndido. A alma não. Até mesmo para que haja uma diferença do lado de lá. É questão de raciocínio. Se lá tudo é perfeito e legal, tudo sincronizado, então criaram algo diferente e imperfeito. Às vezes a pessoa pergunta, se nós somos perfeitos e já sabemos tudo, por que a gente tem que vir aqui aprender alguma coisa? mas a verdade é que você não vem aprender, você vem experimentar. Experimentar, isso aí. Ninguém erra, experimenta. Quem erra é a alma, o Espírito não erra. Ele sabe que ele vai experimentar. Entendeu? Isso. É isso aí. O amor está acima de tudo e a consciência ao conhecer este amor incondicional. Entende, aplica, continuando assim sua eterna jornada, expandindo assim este amor. Resumindo, está tudo no controle. Somos livres, somos a consciência. Quando todos entenderem que somos todos um, que o nosso lar é o universo, a paz reinará completamente. ame a vida e viva essa experiência. Voltem à origem, à fonte eterna do cosmo, porque lá é o verdadeiro lugar. Douglas Cavalcante. Muito bem. Tá bom, meu amigo? E numa próxima oportunidade, estamos aí. Pronto para servir. Gratidão, Paulo. E a todos os internautas aí, um beijo no coração. Um beijo no coração. Re�임. Recebo, Cô. É o que até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri